Eu sou do Kiko, hein? Ela joga bem de Pascarão De quatro de quatro, que tensão Tá com calma, meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi minha celular Tava com um papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar Sem mais que mentira que eu invento Daqui a pouco cheguei em casa Se a gente tiver fiat, deixa que esquenta Vou passar na tua casa E o que que é cê por cento? Viajei com ela, fuma num balão E se tem outra dimensão Com essa lida não machuca o meu coração Cara do crime, sou malvadão Vá por papo na direção O corpo crucificando E deixa ela passar Tem câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa no calçadão Aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Conta do respeito, mina, maribona, de mordeão Nessa bunda de fermento Na hora, minamento, pessoa fuda, que varia Mas que maluco, mora lenta Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura, que é velho sofrimento Tu nem tem prescura, deve ser cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vá por papo do malvadão Ela joga beijo em Pascarão E bate de quatro Que tesão Vai com calma, meu coração Ela diz que tesão não é crime Gosto não me define Vou botar minha blusa de timber Forte de maluco Muita areia pro teu caminhão Grifo de câncer no Cesarão Papo o papo do malvadão E deixa eu te beijar Em câmera lenta Comandado pra achar passagem que meu bolso não aguenta Musa do calçadão Se posta forte o povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Vai, 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 vai Chama na pressão O Cuxicabana atualizou, hein? DJ Ibis Macio sensação Eu bem que poderia encontrar um novo amor Bem que poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei várias camas diferentes Mas na hora cá só dá você na mente Só dá você na mente Vai, 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 vai Eu não te largo Porque ninguém faz como o outro faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita, papai Eu não te largo Porque ninguém faz como o outro faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita, papai Vai, vai, vai Dançando o clipe Senta, papai Eu bem que poderia encontrar um novo amor Bem que poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei várias camas diferentes Mas na hora cá só dá você na mente Só dá você na mente Vai, 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 vai Eu não te largo Porque ninguém faz como o outro faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita, papai Eu não te largo Porque ninguém faz como o outro faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Senta assim vai Senta assim vai Eu não te largo Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita, papai Eu não te largo Porque ninguém faz como o outro faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita, papai Vai Três S Sempre será segredo Hoje é de mil Estourou, papai A som do Kiko Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Senti Que sente minha falta Explora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi Que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual a noite passada Então fica ligada Se bater saudade Vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual a noite passada Então sai de pato na ponta do pé Entra no carro que faz mulher Eu perenço um prato e um cafuné É Sai de sapato e não faz barulho Pensina uns planos, bagulho 4 da manhã eu medo o pé Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Senti que sentiu minha falta Implora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer viver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual a noite passada Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual a noite passada Então sai do quarto da ponta do pé Entra no carro e faço mulher Se eu pereço um prato e um cafuné Sai de sapato e não faz barulho Pensina uns planos, bagulho 4 da manhã eu medo o pé Sai do quarto da ponta do pé Entra no carro e faço mulher Se eu pereço um prato e um cafuné Sai de sapato e não faz barulho Pensina uns planos, bagulho 4 da manhã eu medo o pé Você não acha que é tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Eu tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar, é amanhã, né? Eu tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que quer fazer amor na despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final aprendi direitinho Quando direi você da minha vida E a sua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você ora falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça voar Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que quer fazer amor na despedida Olha, eu não era bom assim em português E eu não era bom assim em português Mas o ponto final aprendi direitinho Quando tirei você da minha vida E a sua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não encontrar Tudo que você olha falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça porra Ação do Kiko, hein? Pois vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber uma foto minha aí no seu WhatsApp, vai, vai Não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima, vai Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Pois vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber uma foto minha aí no seu WhatsApp, não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima, só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O sono talo Ouvindo que cobrado Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E toma em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou do criado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E toma em cana na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O sono talo Ouvindo que cobrado Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo a mensagem e a foto dela Na minha proteção de tela Na minha proteção de tela E toma em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou do criado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E toma em cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E toma em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou do criado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E toma em cana na minha goela Xabuquico Levanta a cigada Era 5 do Brasil Oxe amarela Pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela E a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra domar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando Pelo prato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar tô rindo Porque ela me pede sem roupa Eu faço rindo Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando Pelo prato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Não vou mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Pele o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar tô rindo O que ela me pede sem roupa eu faço rindo E curiosa, quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Tu quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Acione Paredão, RG Paredão Mário Motos Paredão, Soneca Paredão Paraíso dos Tratores Sucesso Wesley Safadão E não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu sou do Kiko, hein? Eu sou do Kiko E ela me falou que quer rei de bebida Que é bala pra ficar na brisa Na brisa E ela me falou que quer rei de bebida Que é bala pra ficar na brisa E eu falei, bebê, como uma varinha Que hoje deu sol do Kiko Tá cheio de novinha Já no clube, onde acontecia a festa Ela me chamou pro canto Kiko, vem pro camarote Vê se pode Vê se pode Eu vou encostar no camarote Só tem combo de ciroca Vê se pode Vê se pode Encostar no camarote Só tem combo de ascoca Vê se pode Vê se pode Eu vou encostar no camarote Só tem combo de ascoca Vê se pode Vê se pode Não era bala, vai cair Vamos passar a porta Eu sou o Ingrid da minha banda Chicabana, meu rei E ela me falou que quer rei de bebida Que é bala pra ficar na brisa Na brisa Ela me falou que quer rei de bebida Que é bala pra ficar na brisa Na brisa Eu falei, bebê, como uma varinha Que hoje tem 17 Tá cheio de novinha Já no clube, onde acontecia a festa Ela me chamou no canto Que convém pro camarote Vê se pode Vê se pode Eu vou encostar no camarote Só tem combo de ascoca Vê se pode Vê se pode Encostar no camarote Só tem combo de ciroca Vê se pode Vê se pode Eu vou encostar no camarote Só tem combo de ascoca Vê se pode Vê se pode Encostar no camarote Só tem combo de Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo Descendo Vai, vai! No chão novinha, 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 novinha no chão, novinha Novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, joga pra trás Vai, vai! Joga a bunda pra trás Vai, vai! Joga a bunda pra trás Joga esse bombom, joga esse bombom, vai, vai! Ota caralho! Especialmente pra todas elas, esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão, novinha, 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 no chão, novinha Novinha, 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 novinha Agora joga, joga Joga a bunda pra trás Vai, vai, joga a bunda pra trás Vai, vai, joga a bunda pra trás Vai, vai, joga a bunda pra trás Danilo Serra, Sandro Serra, Baquejada de Sarrinha, vai Som do Kiko Ah, ah Vem, vem! Anjo meu, eu quero que você entenda Está sendo tão difícil sem você Não aguento mais um dia sem te ver Anjo meu, hoje eu tenho a certeza Que o meu coração te escolheu Pra viver eternamente ao lado meu E anjo que eu venho, eu sempre vou te amar Pois nada nesse mundo pode apagar O que eu sinto por você Você tem que entender E se não for você Não vai ser mais ninguém Me dê o seu perdão pra ficar tudo bem Eu preciso de você Volta e você vai ver Que o meu amor é o maior do mundo Não quero te perder nem por mais um segundo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Quero seu amor e não vou desistir Se for preciso é pinto para o mundo inteiro ouvir Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Xalala, xalala, xalala 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 Amor, amor Me deixa ser O botão dessa camisa que você está vestida Me deixa ser A toalha que te seca quando você está despida Me deixa ser O botão da sua boca, seu diário pessoal Me deixa ser O sorriso do seu rosto, deixa eu ser seu carnaval Me deixa ser O botão dessa camisa que você está vestida Me deixa ser A toalha que te seca quando você está despida Me deixa ser O botão da sua boca, seu diário pessoal Me deixa ser O sorriso do seu rosto, deixa eu ser seu carnaval Não diga que a distância não se impede Quero mais ficar perto de você O mundo é tão pequeno Não diga que a distância não se impede Quero mais ficar perto de você O mundo é tão grande Tão grande é o nosso amor Vem cá Eu quero ficar perto de você Amor 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 Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar quanto que eu melhorei Engraçado virei, dispensando que eu te superei E mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não iria me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse juro que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse juro que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Olha, não é pra colocar pressão Mas eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado e me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse juro que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse juro que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vim Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você negue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vim Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você negue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Que vez em quando você liga, me procura, me esconda Faz tanto tempo que a gente se pegava no canto Agora eu sou cavalo doido sem nada a perder Duvido que um dia eu volte pra você Então já era, então já era Tá cheio de vaqueira sentada na minha cela Então já era, então já era Tá cheio de vaqueira sentada na minha cela Então já era, vai! Tá cheio de vaqueira sentada na minha cela Me calopou, 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 me calopou. De vez em quando você liga, me procura, me esconde Faz tanto tempo que a gente se pegava no canto Agora eu sou cavalo doido sem nada a perder Depido que um dia volte pra você Então já era, então já era Tá cheio de vaqueira sentada na minha cena Tá cheio de vaqueira sentada na minha cela Me galopou, 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 galopou Me galopou, 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 galopou Me galopou, me galopou, me galopou Me galopou, 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 galopou E pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Pra de tudo nada, o mundo não vale nada Quero ver, segurar, pai Isso é uma banda, hein? Você na rua, eu em casa, naquela dada Nada, nada, não vai ganhar Hoje a gente mata Aquela cara passa, já tá nada Na cama privada A doida que é varada Esperando pra esfregar a rava O que que é larga não passa A doidinha acordada Na cama privada A doida que é varada, é? Esperando pra esfregar a rava Não dá vida quando eu chegar e vai Machuca, 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 vai Abre a porta, coração E pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Pra de tudo nada, o mundo não vale nada Te ligar e tá chamada, entusada Eu fui ter a rua, eu em casa, naquela dada Não dá nada Bora aí os ilustradores, é? Hoje a gente mata Babá da serraria O que que é larga não passa Doidinha acordada Na cama privada A doida que é varada Esperando pra esfregar a rava O que que é larga não passa Doidinha acordada Na cama privada A doida que é varada, hein? Esperando pra esfregar a rava Não dorme não Porque eu dou chegada e vai Dava, 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 Dava Dava, Dava, Dava Dava, Dava, Dava Dava, Dava, Dava Machuca, machuca, vai, vai Dava, 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 Dava Dava, Dava, Dava Dava, Dava, Dava Dava, Dava Abre as perna, coração Estação 20 Lili Lima Nelson Sandoque, Alócio Bocão, Cal Fitness, Diego Red Bull Tamo junto E me ligou de madrugada e disse que tá com saudade A essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é essa vozinha, é meu ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no safá Quero quiser me usar Chama o Kiko Chama o Kiko Chama o Kiko E vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Faz a parada louca que eu faço com você Mário Motos, paredão, soneca paredão O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Não tô nem aí para o que os outros vão dizer E a gente sem que ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizer que eu não presto e só me inventa em confusão Querem nos separar e acabar com nosso amor Tira você de mim, vem, vem O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim, vem Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E você pode ter certeza Sem você eu não sou nada Você sempre será a minha eterna namorada E ninguém faz ideia do quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou o ganhado De forma apaixonada Pode ter certeza Estarei sempre do seu lado Você é minha vida Joga a mão Joga a mão, canta junto Vem, vem, vem O nosso amor Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim, vem Mas eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Vem, vem Nessa casa tem Um, duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sabendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sabendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Na dispensa, no chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sabendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sabendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outra boca depois que termina é fácil demais Vai ser sexo pra fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Se quero ver é esquecer Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outra boca depois que termina é fácil demais Vai ser sexo pra fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só quer curtição Vai, volta, Rosão, que eu tô viciado Na sua quincada, no seu rebolado Que amorzinho safado O teu chá de cama bem dado Vai, volta, volta, volta na minha casa Eu vou te dar o chá de casa Toma, 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 toma Dentro do seu quarto A senhora é varedado Dentro do meu quarto O Luciano varedado Toma, toma, toma Toma, toma, toma E ligado Toma, toma, toma É o swing da minha banda, vai Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só quer curtição Vou, volta, Rosão, que eu tô viciado Sua quincada, no seu rebolado E amorzinho safado Vem ver o chá de cama bem dado Vai Tronta na minha casa eu vou te dar um chaveitado Toma, 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 toma Tempo do seu pai, toma, toma, toma Tenha só no meu pai, toma, toma Toma, toma, toma Que liga a dedo Toma, toma, toma Eu sou do Kiko, hein Toma, toma, toma E se janei Chama na pressão Babá da serraria Mas isso é Toma, cachorra Menina debochada Pronta pro combate Menina debochada Pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate Vai, bate, 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 bate Pra ser comissada ela faz coisas absurdas Pra ser comissada ela faz coisas absurdas Balança o peito Joga, 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 balança o peito O seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Vai, bate, 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 bate O bate com vontade E bate, e bate, e bate, e bate, bate A longa aventura Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Se o cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, tá secou e sada, ela faz coisas absurdas Balança o peito, balança o peito, balança o peito O seu cabelo não bate na bunda Mas minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate E se bate com o botão Sucesso, Vitor Fernandes Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois que você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você É o som do rio É o som do rio Do chicabá Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois que você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Em amar você Deus abençoar essa linda canção Do nosso amigo Jessé Não acabou Espalharam por aí E já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou E a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda Existe vida aí Ainda tem vida aí No tempo não limita o que eu vou fazer Eu me garante afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garante afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito não terminou Ainda tem vida não acabou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar Eu vou mostrar que ainda tem solução Descanse e acalma o seu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garante afirmo pra você Ainda tem vida aí pra voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí A CIDADE NO BRASIL